Capricórnio, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Capricórnio. É impossível parar alguém que está faminto por uma vida melhor. O segredo está em não desistir, mesmo quando nada parece dar certo. Capricorniano, meu ser de luz, assuntos de saúde e trabalho estarão em destaque hoje. Perguntas claras e objetivas esclarecerão dúvidas expectativas. A partir de hoje, Mercúrio agilizará as comunicações, contratos, estudos e atividades comerciais. Confie na sua percepção. Mantenha as antenas ligadas, porque o dia vai trazer revelações. Ora o Salmo 23 para evitar fofocas. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Confie na sua vida financeira. Obrigado.